Deixa eu só explicar pra você, o Inter Clube foi o campeão da taça de basquete e é o melhor clube feminino de toda a África, de todo o continente africano. Estão chegando! Isso é pro Fábio. Muito obrigado, doutor Canellas, presidente do Inter Clube. Estou aqui recebendo esse presente que é essa camiseta, essa camisa do time. E todos nós somos... Inter! 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 E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho